Música Pra você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas Ai que bonito Ah, empolgado o torcedor tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo Ele marca a falta Vai tomar amarelo Saiu na cobertura, não saiu no tempo certo, foi obrigado a fazer a falta Henrique Bola dominada pelo Maicon Aí o time recupera a bola num momento interessante Vai pra movimentação pelo lado esquerdo Alisson Diego Souza Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Abri Abre Bem na esquerda Aí que é o perigo Vai bater ou vai cruzar Vai chegar a bola limpa Diego Souza Dominou Bateu pro gol Foi pro lance individual Como muito torcedor retorna que precisa fazer Bola dominada pelo Maicon Diego Souza Diego Souza Comete a falta Essa dói em quem vê, Casagrande Pô, dói muito E essa é assim É lance de ligamento cruzado Dá uma olhada, ó Quando ele cai Quando ele vai apoiar a perna Ó como o joelho dele dá aquele Estica todinho pra trás Ó lá Ali o ligamento cruzado Normalmente não segura Vinha ladrão E ele perdeu a bola Olha a boa arrancada Henrique Abriu pra receber Bateu pro gol Aí está lá você se perguntando Como é possível É Nem ele vai explicar Esquece que não tem explicação O árbitro Apita o final do primeiro tempo Primeiro tempo Zero a zero Os goleiros praticamente Não trabalharam O jogo é movimentado Mas muito pegado Principalmente no setor de meio de campo E a bola está em jogo Neste segundo tempo E lá vem ele de novo Faz a abertura Segurou Perdeu a bola E ganhou um arremesso lateral Diego Souza E o impedimento foi marcado Estava passando Por trás ali da defesa E o juiz Marcou a posição Irregular Já jogou Esticada a bola Para tentar o contra-ataque Diego Souza Faz o lançamento Para o campo Chegou Cabeceou Chegou ali De surpresa Como uma flecha Mas Cabeceou Para fora Que passe Deu uma cochilada Perdeu a bola Bateu para frente A bola está em jogo Foi para a jogada E conseguiu Fazer um corte Tomou dele Corre atrás E consegue chegar Faz a bola Esticada Chega bem de ladrão Ali Aparece No meio Da grandinha Linda jogada Jeromel Alisson Henrique Bola dominada Pelo Maicon Quinta jogada E aqui O jogo está Encerrado Fim Tchau 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 Obrigado.